Nesse vídeo eu vou mostrar para vocês como criar um gráfico utilizando planilhas Google. Bom, eu tenho aqui uma planilha de frequência de uma turma de alunos, onde eu já lancei as presenças e as faltas, já fiz a somatória das faltas por aluno e também já fiz a somatória de faltas por dia, tá? E eu vou gerar um gráfico das faltas por dia. Para eu poder analisar, por exemplo, qual dia da semana que meus alunos faltam mais, se em véspera de feriado eles faltam mais, se sexta-feira é um dia da semana que eles faltam mais. Dependendo das atividades que você vai oferecer para a sua turma, é interessante você saber qual é o dia em que seus alunos costumam faltar mais, para que você possa também fazer adequação do tipo de atividade que você vai oferecer para a turma, tá? Então a primeira coisa que a gente precisa fazer antes de criar o gráfico é ter as informações preenchidas na sua planilha. Então o ideal é que você tenha a sua planilha já preenchida, você pode acrescentar informações, alterar informações, mas o interessante é que você já tenha a sua planilha preenchida para que você possa gerar o seu gráfico, tá? Nesse exemplo que eu vou mostrar para vocês, eu vou selecionar duas informações, tá? Que é a data que esses alunos faltaram, tá? E eu vou selecionar também o total de faltas por dia, tá? Então veja que em cada coluna eu tenho um total, esse total é o total de faltas por dia independente do aluno, tá? Então eu vou selecionar aqui esse total por dia, então eu terei duas informações selecionadas, as datas e a quantidade total de faltas por dia, tudo bem? Agora para gerar o meu gráfico eu venho aqui em cima em inserir e nós temos aqui ó, gráfico. Então ele criou um gráfico para mim, ele criou um gráfico de linhas, que é o gráfico sugerido, baseado nas informações que eu pedi para serem colocadas nesse gráfico. Tris, eu não quero gráfico de linhas, não tem problema, a gente vem aqui na parte da direita, ó, nessa janela, nesse menu que apareceu, que é o editor de gráficos, e eu tenho aqui as opções de configuração, então tipo de gráfico. Então ele fala aqui ó, que o sugerido é o gráfico de linha, eu tenho aqui gráfico de linha e o gráfico de áreas empilhadas, vou escolher ele aqui para vocês verem, ele preenche, né? Esse interior aqui. E eu tenho também o histograma, que muita gente acaba conhecendo como gráfico de colunas, tá? Mas você pode escolher outros tipos. Ah, então eu tenho esse gráfico aqui de colunas, onde ele tem as datas ali embaixo, e tem as quantidades, então no dia 10 eu tive 8 faltas, 7, 8 e 9 eu não tive faltas, no dia 25 eu tive uma falta, e assim por diante, tá? Tem gráfico de linhas suaves, que eu acho bem bonitinho, e aí uma coisa, muitas vezes as pessoas escolhem o tipo de gráfico pelo tipo que acham mais bonito, né? Igual eu achei esse daqui mais bonitinho, e ele é realmente adequado para essa quantidade e essas informações que eu coloquei no meu gráfico, mas tem alguns tipos de gráfico que não vão ser muito interessantes. Bom, então eu vou ficar com o gráfico de colunas, que para mim eu achei que foi o melhor, porque ele coloca todas as datas aqui embaixo, e tem as quantidades aqui, e eu consigo ver de forma bem clara os dias que eu não tive falta, que nenhum aluno faltou, e os dias que tiveram mais faltas, tá? Aqui a gente tem o empilhamento, que não vem ao caso, a gente tem o intervalo de dados, então eu peguei da célula A3 até a célula AQ3, que é as datas que os alunos faltaram, depois eu peguei da célula A19 até a célula AQ19, que é o total de faltas por dia, tá? Combinar intervalos verticalmente, que é a forma que está, ou horizontalmente, que vocês viram que já não ficou interessante, então a gente vai deixar verticalmente, isso vai depender do tipo de gráfico que você escolheu, tá? Esse agregar aqui é para gráficos um pouco mais avançados, não vem ao caso, adicionar série, também aqui não é necessário. Alternar linhas e colunas, a gente precisa deixar, para que a gente possa ver as informações de uma forma mais clara, tá? Desculpa, usar a coluna A como cabeçalho, usar a linha 3 aqui como marcadores. Como vocês viram que é bem simples, não é necessário utilizar todas as configurações que ele oferece para você. A gente tem a guia personalizada, onde eu tenho o estilo de gráfico, eu posso escolher a cor do plano de fundo. Branco, eu acho mais interessante, o branco ou o preto, só que o preto aqui eu não consigo ver as informações, tá? Gráfico eu gosto mesmo com fundo branco, eu particularmente nunca gostei de gráfico com fundo de outra cor. Eu acho que o branco as pessoas estão mais acostumadas e fica mais fácil para a gente poder ver as informações de forma mais clara, tá? Posso escolher o tipo da fonte que eu quero, algumas fontes vão destacar um pouco mais, enfim, e cor da borda do gráfico, você também pode colocar. Tá bom? Essa borda aqui bem fininha, eu coloquei um rosa, não sei se vai aparecer no vídeo, tá? Redefinir layout, que aí você retira essas personalizações que você acabou de colocar. Tem algumas configurações, algumas personalizações que a gente vai conseguir visualizar dependendo do tipo de gráfico que você escolhe, tá? Eu tenho aqui os títulos, título do gráfico, no meu caso eu não tenho título no gráfico, mas eu posso colocar aqui, ó, quantidade de faltas, tá? Apareceu ali, ó, título no eixo horizontal, título no eixo vertical, aqui não fez diferença, tá? Então apareceu ali, quantidade de faltas, é legal você colocar o título no gráfico, tá? Você escolhe a fonte, o tipo e o tamanho da fonte, se você quer negrito, itálico, o alinhamento, você pode colocar centralizado, cor do texto do título, vou colocar azul pra combinar ali com as colunas, tá? Posso trocar a cor, não quero azul, quero amarelo, nossa, amarelo bem gritante, posso colocar rosa, posso colocar vermelho, a cor que eu quiser, eu vou deixar no azul, tá? Eixo esquerdo ou eixo direito, ou seja, se eu quero as quantidades do lado esquerdo ou do lado direito, eu vou deixar do lado esquerdo mesmo, que eu acho que é mais comum, e as pessoas estão mais habituadas, tá? Barra G, legendas de dado, enfim, aqui a gente tem as legendas, que no nosso caso não tem legenda, então eu nem vou mexer nessa personalização, tá? A gente tem eixo horizontal, eixo vertical, então assim, tem algumas personalizações aqui, que não fazem diferença, nesse gráfico, porque eu fiz um gráfico bem simples, que o objetivo realmente era mostrar pra vocês como criar um gráfico, tá? Mostrar como é simples criar um gráfico, tem pessoas que ainda tem medo, né? Então o que que você faz? Cria o seu gráfico, escolhe o tipo de gráfico que você acha mais adequado pra quantidade de informações que você inseriu no seu gráfico, e depois você vai experimentando essas configurações, essas personalizações, que a planilha oferece pra você, tá bom? Aqui outra coisa, é que esse gráfico ele não está num local muito adequado, né? Não é porque eu tenho gráfico que eu vou esconder as informações que eu inseri no gráfico, tá? Eu posso clicar no gráfico, segurar e arrastar, e colocar ele mais pra baixo, na minha planilha. Só que aí, ou eu vejo as informações, ou eu vejo o meu gráfico. Então o que que eu posso fazer, pra que eu consiga ver meu gráfico de uma forma mais adequada, e as informações também de uma forma mais adequada. Eu posso passar esse gráfico, mover esse gráfico pra outra planilha, tá? Como que eu faço? Eu vou clicar no gráfico, aqui no canto direito, ó, vão aparecer, é, três pontinhos, isso aqui é um botão, tá? Clico, e eu tenho a opção mover para a própria página. Então o que que é isso, mover para a própria página? Ele vai criar uma nova planilha, e vai mover esse gráfico pra lá, tá? Se você quiser alterar qualquer informação, que seja na planilha original do gráfico, ou seja, na planilha onde estão as informações que geraram aquele gráfico, você pode fazer isso normalmente, tá? Vejam que aqui no dia 10, eu tenho oito faltas. O que que eu vou fazer? Eu vou vir aqui no dia 10, ó, vou colocar presença pra Amanda, vou colocar presença pro Jonas, e vou colocar, vou deixar só essas mesmas, tá? Então vejam que alterou aqui, pra seis faltas. Quando eu for lá no meu gráfico, automaticamente ele já alterou, tá vendo? Então aqui anteriormente eu tinha oito faltas, agora eu tenho dez. Então você pode ficar tranquilo, que se você precisar inserir, excluir, ou alterar informações, você pode voltar lá na planilha, fazer essas alterações, e no gráfico elas vão ser atualizadas de forma automática. tudo bem? Então o objetivo do vídeo era esse, mostrar pra vocês como é simples, como é fácil criar um gráfico, com poucas informações. Então você pode começar criando gráficos simples como esse, com o tempo você vai, é, trabalhando com gráficos mais elaborados. Eu espero que esse vídeo tenha sido útil pra você, deixe nos comentários, dúvidas, sugestões, clique no curtir, se você gostou desse vídeo, e aproveita pra compartilhar, pra que outras pessoas também tenham acesso a essa informação. Obrigada.